O Manel Olha a bala, Manel, olha a bala, Manel Vou-se embora, fugi, fugi Olha a bala, Manel, olha a bala, Manel Nunca mais ninguém a viu Nunca mais ninguém a viu O Manel tinha uma bola Mas por falta de atenção Lá deixou ele ir a bola Presa nos dentes do cão Olha a bala, Manel, olha a bala, Manel Vou-se embora, fugi, fugi Olha a bala, Manel, olha a bala, Manel Nunca mais ninguém a viu Nunca mais ninguém a viu O Manel tinha uma bola Mas agora não tem, não E a gente a ver se o consola Vai cantar esta canção Olha a bala, Manel, olha a bala, Manel Vou-se embora, fugi, fugi Olha a bala, Manel, olha a bala, Manel Nunca mais ninguém a viu Olha a bala, Manel, olha a bala, Manel Vou-se embora, fugi, fugi, fugi Olha a bala, Manel, olha a bala, Manel Nunca mais ninguém a viu Olha a bala, Manel Olha a bala, Manel 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 Obrigado.